Opa, salve, salve, beleza? E aí, tá tudo certo com vocês? Bom, gente, vamos chegando na área para falar de mais um nome, sondado para goleiro, nada mais do que isso. E jovem, pode ser a bola da vez em termos de negociação, jogador que sequer atuou no grupo principal do time do Grêmio. E outra das situações de mercado que eu trago para você agora aqui nesse vídeo. Mas antes, te inscreve no canal, não esquece do joinha, ativa o sininho, porque daí o YouTube vai te avisar de conteúdo novo por aqui, tá certo? Eu quero começar falando sobre o interesse do Grupo City de um jovem, jogador de 19 anos, atleta que tem contrato com o Grêmio até o final de 2025 e pode render um valor interessante aos cofres do clube. Além de um grupo estar interessado nesse atleta e esse interesse não é recente, há também o interesse de um grande clube do futebol inglês na contratação desse jogador. Eu estou falando do lateral Lucas Cauã, repito, atleta que tem 19 anos e que vem despertando o interesse do Grupo City. A gente sabe que o Grêmio precisa vender alguém, fala-se em um dos goleiros. A questão do Bitelo seria hoje uma possibilidade de negócio, porém os valores até agora estão distantes daquilo que o Grêmio pretende para vender o jogador e daqui a pouco até o Lucas Cauã. Pode ser a bola da vez a ser negociado pelo Grêmio, jogador também relativamente barato e isso daria um valor interessante mesmo que fique um pouco distante daquilo que o Grêmio pretende para negócio. Mas Lucas Cauã, 19 anos é o atleta que está sendo monitorado pelo Grupo City. Uma informação, aí vai muito mais no campo da sondagem, porque o Grêmio não esconde que está no mercado atrás de um goleiro, são muitos os nomes, que fique bem claro isso, são muitos os nomes. O próprio Paulo Calef, em entrevista ao César Cidade Dias, chegou a admitir que em uma, duas tardes eles tomaram conhecimento de mais de 800 nomes que são apresentados pelo CDD do Grêmio. Isso é muito comum. O novo departamento de futebol está tendo um cuidado na questão destas observações e avaliando aqueles nomes que são indicados pelo Centro de Dados do Grêmio. isso acaba sendo importante, até porque ajuda também na questão de encontrar atletas com as características que a direção lembre ou que a direção queira. E às vezes até são nomes que não são citados, mas que daqui a pouco podem se constituir em boas negociações. E o goleiro atua no Benfica, goleiro do futebol português, 32 anos, Elton Leite, mas isso está apenas no campo da sondagem. O Grêmio tem um jovem jogador, um atleta que eu até vi jogar em uma Copa Santiago de futebol juvenil. Jogador que, vou dizer para vocês, até me chamou atenção, ele jogou muito mais como atacante de lado, que é o Léo Fenga. Esse atleta acabou subindo para o grupo de transição, teve ali algumas dificuldades, enfim, de adaptação. O fato é que o Grêmio, na última sexta-feira, já comunicou o atleta para que ele procure um clube. O ideal é que o Grêmio faça uma negociação com o clube do mercado interno. Isso é importante. Por quê? Porque facilita o acompanhamento que o Grêmio dará a esse jogador. Até porque a negociação será por empréstimo, não passa na cabeça dos dirigentes do Grêmio uma venda agora em definitivo do Léo Fenga. Então, daqui a pouco, dar mais rodagem a esse jogador, permitir que ele jogue mais, ajudaria o Grêmio na questão da observação, para que ali na frente, quem sabe, possa ser uma peça importante de composição de grupo. Esse é o detalhe envolvendo o Léo Fenga. E o Matheus Sarará, que agora é reforço do Santa Clara, assinou com três temporadas, ele, com essa negociação, pode ficar cinco anos no clube português, porque existe a possibilidade de uma renovação de mais dois anos. Então, o Grêmio já começa a tirar esses jovens, já começa a limpar a folha, aliviar a folha. Claro que não são jogadores com valores altos, mas alguns titulares, até então, e que não estão ficando no Grêmio, estão abrindo a possibilidade para que a direção busque a contratação de jogadores mais experientes. Os grandes nomes virão com ajudas de empresários. E, claro, os outros nomes, dentro da realidade, o Grêmio vai tentar contratar alguns. A coisa realmente não acontece, porque há um limite de negociação, como, por exemplo, a situação envolvendo o Pita do Juventude, que acabou e que está muito próximo de assinar com o Cuiabá, porque o Grêmio entendeu que poderia fazer uma oferta e, diante daquilo que representa o jogador, não ir além. O Cuiabá foi, fez uma proposta melhor que a do Grêmio, está levando o atleta. Está certo, gente? Beleza? Fui!